Música É isso aí pessoal, estou mais ou menos aqui na fila do gato de Dois Riachos da Lagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa aqui das garrotas, né? As garrotinhas para fazer uma macaria de leite, né? Para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão prestando, pessoal, de comprar e de vender, estão sabendo o preço, certo? É só acessar o canal Fernando Dias, agricultor, pessoal, que vocês vão ter todas as informações aqui das feiras de Dois Riachos, beleza? Lembrando para vocês, pessoal, que a feira aqui é dia de quarta-feira, hoje é 7 de fevereiro de 2024, beleza? Temos aqui umas garrotas bacanas aqui dos amigos aqui, olha para aí As garrotinhas de luxo, olha Aqui para aí Tem quantas aqui da garrota? É 10 O mesmo é 10 É 10, hein? É 10 Aqui tem 3 É 11 É 11, né? 12, está pequeno Ô meu patrão E o preço aqui, e o preço aqui como é? A 2,300 A 2,300 A maior A maior, né? A maior tem umas 6 aqui Tem E a menor é quanto? A menor é 1.600 A 1.600 Olha para aí, pessoal Isso aí, pessoal Tem as maiores, tem as melhores coisas que o rapaz acabou de falar aqui, né? E olha para aí, olha Coisinha linda, tem uma vaquinha bagulhada, pessoal, olha Essa holandesazinha, olha Aqui para aí, olha É as anovilhas, pessoal, quase todas holandesas, né? Aqui para aí, olha Vendo aí, olha Já, eu penso na garrotinha bacana vir para aqui, olha Vem para aí, olha Essa é diferenciada, viu? E para aí, olha A menor é daqui, pessoal Essa é a menor E para aí, olha Pessoal, pepo dessa garrotinha aí, olha Olha para aqui, olha E para aí, olha Que ela siga mexendo muito, pessoal Não dá para a gente pegar a parte do pedireiro, viu? Vai a gente vai me pegar a gente vai aqui, olha Um beijas, olha Pela aí, olha Pela aí, olha Primeira de velho, pessoal Primeira de velho, pessoal Se vocês estão afim de comprar, pessoal, uma garroteira Para fazer Para fazer uma vacaria, pessoal É só vir aqui na feira de hoje Acho que tem, viu? O pessoal, às vezes, fica perguntando Dando bem essas Essas garrotas Pessoal, a maioria vem de Pernambuco, viu? Agora a fazenda, eu não Eu não sei falar para vocês, não Certo? Eu não sei Eu não sei de onde é a fazenda que esses garros vem, não Só sei que eles vêm Uma boa parte vem de Pernambuco, beleza? É isso aí, pessoal As garrotas bacanas aqui do nosso amigo Aqui eu vou deixar o contato do nosso amigo Sinésio Eu sei que esse garros, pessoal Vai ser vendido rapidinho aqui na feira Certo? Mas vou deixar uma dica para vocês Se vocês estão interessados em adquirir, pessoal As garrotas para leite Vocês vêm aqui Na feira, viu? E marca direitinho aí com o nosso amigo Sinésio Tanto ele vende loto Como vende também de unidade, pessoal, viu? Vocês estão afim de cobrar para o nosso Polícia, para o desse daqui, ó Eu quero comprar uma garrota para fazer uma vaquinha, né? Para ter uma vaquinha para comer o leite Ele é um bezerro bom e tem um leitinho sobrando em casa Olha aqui, pessoal Olha aí, ó Aqui não tem como dar errado, não, né? Você já viu a gente, já Já tentei mostrar para vocês O bezerro dela aí Olha aí, ó Eu acho que não tem como dar errado, não Vibra aí, ó Desse tamanho Imagina quando tiver uma Uma vaga, pessoal, né? Aí, ó É isso aí, pessoal Fica o contato do amigo Sinésio aí Qualquer coisa você diga para ele aí, beleza? É isso aí, pessoal Uma garrota bacana aqui do nosso amigo Paulo Ricardo Pia para aí, ó Uma garrota bacana, viu? Que dá para fazer uma vacaria, pessoal Para leite, tem Vibra aí, ó Vibra aí, ó Também, ó Olha para aí, ó Bola deusa grande aí, pessoal Vibra aí, ó Puxo Tanto tem para vacaria Fazer vacaria de leite também Para corte também, pessoal, né? Siga o critério do comprador, certo? Olha para aí, ó Uma girolandozinha aqui, ó Mexida assim, girolando Vibra aí, ó Vibra aí, ó Olha aqui, ó Aqui sim, aqui Pessoal, dá todas para a carinha Vibra aí, ó Tá vendo aí, ó? Pessoal, curte e vire aí Compartilha com os amigos aí, certo? Ainda é 1.060 aí, ó 1.060, 1.060 1.060, 1.060 aí, ó Tem quantos aqui? 1.060, vou contar Quanto? Quanto lá? 6 7 8 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 9 8 9 21 21 agarrota 21 agarrota Pode dar 1.600 Ah, 1.600 reais, pessoal Ele está pedindo aqui, ó Ó, olha pra aí, ó 1.600, tá? 1.600 reais E esse bolho aqui, meu bolho E o bolho ali é para vender por 750, filho O reprodutor vai junto, né? 750, o bolho 750, o bolho 750 reais, viu pra aí, pessoal? Pessoal, ó Preço do bezerro novo Isso aí Esse jeito, viu? E as outras aí é para vender 1.600, uma porra Primeira, primeira de luz, pessoal Vai ficar o contato aí do nosso amigo Vai ficar o contato aí, pessoal Do nosso amigo Paulo Ricardo aí Vocês têm interesse, pessoal Se vocês adquirirem esse gado aí Vocês ligam pela aí, viu? Olha aí, ó Ó 1.600, uma pelando a outra, viu? Gado bom, pessoal, e manso Vem pra aí, ó Vem pra aí, ó Ó, e manso Vem lá, hein, Fernando 1.600, ó 1.600, ó A lavrada bonita aí Vem pra aí, ó Boa Que pacota, pessoal Isso aqui é boa pacota daqui, viu? Olha Pacota aqui, primeiro É manso É um gado manso, ó O que foi? 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 É? É, boa e manso, ó Boa O gado que eu quero comprar É um gado desse aqui, né? Não é Um gado doce, né? É, uma doce Isso aí, meu patrão O gado que eu quero comprar É um gado desse aqui O dono chega num cercado E ele vem E ele vem pela costa Pra costa ela Chega, vem Vem, vem Vem, roxinha, vem Roxinha, vem Vem, vem Vem Isso aí Ó Aí vale a pena, né? Caga com um gado desse Ó O cara compra Depois fica com dó de vender Não é assim? É isso aí, pessoal Só ligar pro nosso amigo Paulo Ricardo aí Certo? O que foi? Gostou de mim? Foi? Foi? Ó É isso aí, pessoal Qualquer coisa é só ligar pra nosso amigo Paulo Ricardo, beleza? E a garrota aí me acompanhando, ué Eita Quando eu se arrancava Batei um pulo e desagado Foi assim pra mim Quebrou o pescoço Foi buscar e segurei assim Foi, falaram quebrou o pescoço Ô 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 Pronto É cinco maiores, senhor Beto? Ah, dois e duzentos Boa Ô, senhor Beto, essas garrotas é filho da faca do senhor vê? Não, isso é de compra, sabe? De compra, né? Vai dar um gato muito bom, de garotas velas Amanhã dessas garrotas, elas já na média de comprimento 25 a 5 25 a 5, né? Aí o preço aqui é a conta? Isso é dois e duzentos A dois e duzentos, né? Eu vou deixar o contato do senhor aqui, se o pessoal tem interesse, eu vou pro senhor Pode ser? Tem um precinho aqui, não tem? É isso aí, pessoal Qualquer coisa é só ligar pro nosso negócio ali Beleza? É adquirir aí, ó Primeira de luxo Qualquer coisa é só ligar pra gente, beleza? É só o final desse vídeo aqui das garrotas, né? Agradecendo vocês aí por estar sempre nos acompanhando toda semana Certo? A gente mostrando pra vocês aí as garrotas dele Pra vocês fazerem uma vacaria Tanto vende o loto também como vende por unidade pessoal, né? Só que quando é pra tirar, pessoal Com certeza sobe um pouquinho mais o valor, viu? Mas não é muita coisa não, certo? E é isso aí Vou ficando por aqui Você fica por aí Todos nós fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Valeu Valeu? Sim O que é só a gente ficou pra garrotas? O que é pra garrotas? Tchau 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 Tchau